Incrível que tem uma porrada de alunos que tem pré-requisito pra tirar o ASN e não... Então o que você acha que limita? O que falta? Energia, querer fazer. Conhecimento não falta, o cara é aluno, ele tem ali o conhecimento, eu tô à disposição, eu tô ali ajudando. É aquele negócio que uma vez a gente visita um provedor, você falou, né, que tem um cara que chega a um patamar, ele se acomoda, ele virou... É, aquilo ali virou emprego dele, ele não é empresário, ele é empregado da empresa dele. Exatamente isso, então quer dizer, o cara se acomodou. Se acomodou, aí só se coçou, aquele cara lá que a gente fala, só se coçou porque o concorrente veio e os tempos mudam, nada é perene, nada é eterno, tudo muda, tudo se modifica. Se você não tiver numa evolução constante, não dá. E aí, então, quando o cara se sente ameaçado, é que o cara... Ele só se fez isso porque apareceu o concorrente, se não aparecesse, ele ataca a mesma redezinha cabeada do passado. Sim. Então... Sim.